Galera, a CBF finalmente usa do bom senso e suspende o Campeonato Brasileiro por duas rodadas inicialmente. A notícia foi dada agora à noite, na noite dessa quarta-feira. A CBF publicou uma nota no seu perfil, no seu site da CBF. Suspendendo as próximas partidas do Campeonato Brasileiro, nesse fim de semana que vem agora e no outro. Então, a paralisação atinge, portanto, as rodadas 7 e 8. E caso a normalidade se restabeleça no sul do país, e aí o Campeonato Brasileiro voltaria, portanto, no dia 1º de junho. Na rodada de 1º de junho, seria retomado o Campeonato Brasileiro a partir da 9ª rodada. Ok? Então, 7ª rodada e 8ª rodada estão suspensas pela CBF. De acordo com a CBF, a medida foi tomada como consequência da grave crise causada pelas chuvas do Rio Grande do Sul. E aqui na capa do vídeo, você vai estar vendo a foto do estado atual que se encontra a Arena Olímpico do estádio do Grêmio. Ainda com muita água, a do Beira Rio, a Arena do Beira Rio, também do Internacional, também é o campo totalmente destruído, né? De acordo com a CBF, ainda 15 clubes da Série A pediram a suspensão. Os clubes são Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Internacional e Vasco. São Paulo, vejam bem, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Bragantino e Corinthians não pediram a paralisação. Presta bem atenção nos clubes que não pediram a paralisação. Dureza, né meu amigo? Dureza. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Bragantino e São Paulo. A CBF consultou todos os clubes, né? Antes de tomar a medida. E a medida também foi baseada num pedido também da própria Federação Gaúcha, que suspendeu os jogos dos times gaúchos até o dia 27 desse mês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa... É, basicamente é isso. E aí as rodadas da Comembol Libertadores, Comembol Sul-Americana e aí continuam, que são as rodadas do meio da semana. Aqui também não fala da Copa do Brasil, pelo jeito também a Copa do Brasil tá mantida, né? Enfim, vamos ver aí. Por enquanto apenas a CBF paralisou apenas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. A desse fim de semana e a do outro. Beleza? Aquele abraço, galera. Boa noite aí a todos.